Música Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados rejeitaram a mensagem de veto total do governador Carlos Moisés, que institui o Manual de Manutenção de Obra Pública da Administração Direta, Autárquica e Fundacional dos Poderes. O objetivo da proposta de autoria da CPI, que investigou possíveis irregularidades nas obras da Ponte Ercílio Luz, é o de auxiliar no melhor aproveitamento de edificações públicas, priorizando a conservação. Foi uma das muitas deliberações que a CPI da Ponte Ercílio Luz aprovou no seu relatório final. A entrega, depois de uma obra concluída desse manual, vai facilitar a manutenção dos bens públicos, do que foi gasto com dinheiro público, e a intenção também é economizar para o futuro de uma obra entregue. A Ponte Ercílio Luz é um grande exemplo disso, mas a gente espera que essa lei seja efetiva para diversas outras obras, tanto as complexas como as mais simples.